O que é o CRB? O time do CSA que precisava da vitória foi pra frente. Falha da defensiva regatiana, Catanha cruza e o baixinho Wilson faz de cabeça. É gol! CSA 1, CRB também 1. Com este resultado o jogo foi para a prorrogação. O CRB jogava pelo empate. Quando tudo parecia definido, os regatianos garantindo o terceiro turno e provocando o octogonal, veio o lance que decidiu o campeonato no finalzinho da prorrogação. O zagueiro Marcelo Soares fuzilou as redes do galo e garantiu o título de 94. CSA é campeão! Delírio azulino no estádio Rei Pelé. A conquista é incontestável. O time ganhou todos os três turnos do campeonato alagoano. Tão grande quanto a gigantesca bandeira azulina, só é emoção dos torcedores do CSA de serem campeões alagoanos. Dar três pontos seguidos e perde por 15 adientes. CSA! 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 Obrigado.